Vitor, manda uma mensagem pro Marcos Marcos, você é um cara muito especial Você tem nós, a gente desde que a gente era desse tamaninho, fazia branca Você é muito especial, você saiu da academia e ferrou tudo Fera foi te expulsar, meu Falei pro Fera nos olhos Você só sabe falar que o Marcos é especial? Você tem algo a mais no seu vocabulário? Tenho, velho Diga para nós Ele é um cara muito foda, muito foda Desculpa falar a palavra É um cara bem foda Foi seguir seu caminho em outra academia, infelizmente Pra nós Jota, eu tô filmando Boé, Jota Que é meu papel Rafael Ruzidi, SKF Dimas Lourenço, Ressantes Vens, comparecer na área 5 Atenção, São Clevas Talita Chico Zapa Letícia Oliveira Maral E, SKF Por favor, Henrique 4 Várias 4 Pra falar a verdade, esse vídeo ficou bem estranho porque eu tava te filmando e de repente eu fui pro AJ Jota Jota